Fala pessoal, depois de ter conversado com a GK e toda a produção da Farofa, eu quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, as mulheres, quero pedir desculpa aqui a Nicole, que se sentiu assim, não foi a minha intenção, eu tentei levar uma brincadeira, tentei levar uma alegria pra Farofa, mas eu me esqueci de fato aquele clima de Farofa, de que tudo pode e na realidade tudo não pode, eu errei, errei, e estou aqui pra pedir perdão a você Nicole e outras que se sentiram, vocês aí seguidores, me perdoem, a gente que trabalha com comédia é muito complicado pra gente, mas Deus sabe do meu coração, eu vim aqui com a minha esposa, sou pai de duas filhas mulheres, não queria também isso pras minhas filhas, então estou pedindo perdão aqui a público, a vocês e resolvi me retirar da Farofa, conversei com a GK e falei não quero a festa, a festa vai continuar, aproveitem, a festa é pra vocês, curtem aí, peço perdão mais uma vez pelas brincadeiras, o menos é mais e eu me esqueci, isso serve de aprendizado, não só pra mim, como pra muitos outros comediantes, de que o menos é mais e de fato eu passei do ponto, perdão, desculpa, minha intenção não foi essa, só queria ter levado alegria, mas infelizmente aconteceu isso, perdão, boa festa a todos aí da Farofa.